Praticamente oito meses de vacinação já se passaram no Rio Grande do Sul e ainda tem muita gente que não recebeu a primeira dose. Clê Denilce Vieira, de 32 anos, é uma dessas pessoas. Ela admite que estava desconfiada. Não tinha interesse em se imunizar contra a Covid-19. Eu e meu esposo estavam naquela indecisão e tal. E aí, primeiro a gente falou, não, vamos esperar ver um pouquinho mais o que vai dar isso. Só que a moradora de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, faz parte do grupo prioritário por trabalhar com idosos. Depois de muita insistência da família, Nisse, como prefere ser chamada, mudou de ideia e decidiu se vacinar agora em setembro. Aí veio a surpresa. O moço lá falou assim, ah, tem, tu não é aqui, tu é na outra mesa porque tu já tomou a primeira dose. Eu disse, não, não tomei ainda. Na real nem queria tomar ainda, brinquei com ele. Daí, ele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou botar de novo o CPF, a documentação, vai que eu botei errado ainda, ele falou, né? Daí quando ele botou, ele olhou, não, mas tu já tomou a segunda também. Daí eu falei, mas muito menos, porque nem a primeira eu não tomei, na real nem queria tomar. Atualmente, Nisse está desempregada. Até o mês de fevereiro, ela trabalhou numa instituição de longa permanência de idosos que fica em Porto Alegre. No início do ano, os colaboradores foram convocados para a vacinação. Nisse não compareceu em nenhuma das oportunidades. Na primeira, estava de férias. Na segunda, já havia sido demitida. Mesmo assim, o nome da Nisse foi parar no sistema do Ministério da Saúde, como se já tivesse recebido as duas doses. A presidente do lar geriátrico informou terem seguido à risca as orientações da Secretaria Municipal de Saúde para que as vacinas pudessem ser aplicadas. Em janeiro, os agentes de saúde compareceram ao local para aplicar as doses, mas só depois de checarem a documentação e se a pessoa já estava inscrita. Nós estávamos aguardando a vacina desde o ano passado, né? E daí, quando foi proposto a nossa vez ali do lar receber a vacina, foi pedido para nós uma listagem com o nome de todos os cooperadores e dos internos. Nisse registrou um boletim de ocorrência. Se antes podia e não queria, agora ela quer se proteger contra o coronavírus, mas ainda não conseguiu. Além disso, ganhou mais uma dor de cabeça. Se eu decidisse não tomar, eu não descobri. Se eu disse, não vou tomar e deu, eu nunca ia descobrir. E sabe lá quem está usando meus documentos? Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre esclareceu que no início da campanha de vacinação, não havia computadores suficientes para operacionalizar o serviço. Com isso, as aplicações foram registradas manualmente. Em alguns casos, surgiram erros, como o que envolveu o Clé de Nilce. De acordo com a secretaria, os registros da cuidadora de idosos já foram excluídos do sistema, sendo possível buscar um dos postos de saúde da capital para receber a primeira dose da vacina. Em todo o Brasil, quase 80 milhões de pessoas ainda não tomaram nenhuma dose do imunizante contra a covid-19. De acordo com o Brasil, quase 80 milhões de pessoas ainda não tomaram nenhuma dose do sistema,